Olá, amigos da São Felipe FM, do site JC Repórter, estamos aqui com essa dupla dinâmica e hoje mais um bate-papo interessante, vamos estar falando aí do mês da consciência negra e melhor do que ninguém aí, um já é professor, né? E a outra aqui está na forma de formação da ciência social e vamos trazer aí nesse diálogo do dia de hoje sobre esse tema. E realmente boa noite aqui dos dois, boa noite, amiga. Boa noite, JC, boa noite, ouvintes. É importante, eu acho, essa temática, né? Fechando o mês de novembro, enquanto movimento estudantil e vimos aqui em São Felipe, as escolas abordaram a temática, né? O primeiro fórum sobre a consciência negra, que foi a Escola João Durval, a gente também participou, enquanto estudante de serviço social em Santo Antônio de Jesus, também participando do 6º Novembro Negro. Então, em articulação com outros movimentos no Recôncavo, a gente vem discutindo essa temática nesse mês. E trazendo hoje, lógico, não só essa temática, que a gente volta a ser repórter, para que a gente fale um pouco da importância, né? Do movimento, da importância da conscientização do movimento negro. Enfim, acho que o Recôncavo, ele traz isso, nós temos que fortalecer isso. Aqui é um ambiente propício, toda história, tem uma historicidade, né, do movimento negro aqui nessa região. Então, cabe, enquanto movimento, enquanto sociedade, a gente apoiar todos esses movimentos direcionados a essa temática. Vamos ouvir também o Boa Noite, nosso amigo Carlinhos, professor, recentemente, agora, o escritor também, lançou aí recentemente um livro. Vamos ouvir o Boa Noite. Boa Noite, Carlinhos. Boa Noite, JC. Boa Noite à colega Jamile, né, e aos ouvintes da rádio, do programa JC, e seguidores também do seu site, né, JC Repórter. Enfim, então, hoje, né, o último dia do mês, né, o 30 de novembro, mas, enfim, o mês todo, de qualquer maneira, é muito importante para a gente estar aqui podendo ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo. Na verdade, é tocar em alguns assuntos, né, cruciais que dizem respeito à trajetória do povo negro no Brasil, né, uma trajetória que até hoje, ela implica, ainda a gente está lutando, está pensando em reivindicar, né, que os direitos mínimos ainda possam ser acessados por a gente de uma maneira igual, como ocorre, né, com outros segmentos étnicos do país, né, raciais. Enfim, então, né, depois de todo um mês de mobilização que houve, né, porque justamente isso, o mês de novembro, o grande diferencial dele é justamente ser esse momento em que a gente para de uma forma mais coesa, né, para discutir uma série de questões relacionadas à condição das populações afro-brasileiras, né, onde quer que se encontre, né, um sujeito negro no Brasil, então, nesse mês, a gente faz esse momento bem simbólico para refletir sobre isso. Então, eu acho que é essencial, como a colega Jemílio falava, a gente vive no Recôncavo, aliás, nós estamos no, por assim dizer, no coração do Recôncavo mesmo, né, São Felipe, Maragogipe, São Félix, Almeida, Cachoeira, Santo Amaro, enfim, essas cidades todas aqui, Nazaré, elas são, são, constituem isso que eu estou chamando de coração do Recôncavo mesmo, de fato, tem São Francisco do Conde também, tem ali Santo Antônio do Iguape, e não apenas, não apenas, né, por uma, que essa determinação, né, de Recôncavo, até uma determinação de caráter histórico geográfico, mas, sobretudo, pelo fato de que é, de fato, um espaço onde a comunidade negra, né, cresceu, se expandiu naquele processo de, né, das primeiras levas de escravizados que vieram, né, com o tráfico, então, aqui foi um espaço, né, em vários, a gente pode dizer que teve, assim, os núcleos onde a escravidão mais se acentuou, e o Recôncavo foi isso, a nossa cidade, todas aqui, elas são, são construídas sob essa base, essa tradição de escravidão, né, escravocrata, e, sobretudo por isso, é importante a gente pensar, ou, né, fazer essa análise, essa análise local, nesse, nesse período, né, do mês de consciência negra, a gente fazer essa análise do todo, a partir do nosso local, né, porque, é como eu digo, nós, aqui, dessas cidades, do todo, boa parte do Recôncavo, a gente cresceu sob uma tradição escravocrata, então, se a gente não refletir esse nosso passado, que é um passado tenebroso, a gente não vai conseguir dar saltos, como, na maioria da sociedade brasileira, é, não se discute também, né, e, aí, a gente não consegue dar alguns avanços por isso, a gente nunca avança, porque a gente se recusa a refletir sobre isso, e, e o que é pior, nos poucos momentos em que a gente reflete sobre, e que a gente, é, acaba tendo de lidar com alguns fatos, admitir certos fatos, a gente se choca, então, é por essa razão que, eu acho que é importantíssimo, né, o momento desse. Voltar aqui a falar com a nossa amiga Jamília, né, diante de tudo isso que a gente está discutindo aqui, essa questão ainda, principalmente do preconceito, como é que você tem observado aí, há, realmente, uma sensação, assim, de mudança, você tem percebido isso, Jamília, ou, realmente, ainda o preconceito, a questão do racismo, você continua firme ainda, muito forte? Eu estou a ser muito firme ainda, a gente não pode deixar isso passar, nós, que somos de alguns movimentos, e, às vezes, a gente conversa muito, Carlinhos, e o núcleo de estudo que a gente tem, a gente vem combatendo, porém, é muito forte, nós, é, pessoas que, realmente, vai para o enfrentamento, hoje, a gente tem vários casos, nós tivemos um caso recente, da coordenação do IFBA, que foi, é, violentada, no sentido de racismo mesmo, entre, nas redes sociais, isso vem atingindo, principalmente, as pessoas que vão para o enfrentamento, a gente vem discutindo, é, Thais Araújo mesmo, Preta, Gil, então, assim, essas pessoas, que são artistas, que, realmente, fortalecem o movimento, que vai para o embate, imagine, aqueles, que ainda a gente não tem essa força, eu estou falando no sentido da mídia, eu estou falando no sentido de acessibilidade, de, é, de divulgar, imagine a gente que vem do movimento, imagine as pessoas da periferia, a gente que vem, é, fazendo esse trabalho em escola, a gente vem ouvindo muito, essas questões dos adolescentes, e todas falam, ah, o preconceito com o meu cabelo, é, falam a questão da minha cor, eu já, eu já passei por, é, por racismo, então, assim, é muito claro isso, eu acho que, a gente vem abordando a temática, que vidas negras importam, e, para essa atual conjuntura capitalista, a falta de acessibilidade, a falta dos direitos sociais, ela sempre vai atingir, principalmente, a questão dos negros, isso é histórico, nós, enquanto movimento, e, enquanto sociedade, precisamos, sim, fazer essa reparação, a questão das cotas, porque, quando a gente entra, em relação a isso, e aí, um aluno, trouxe até uma, ele abordou hoje, dizendo que entrou em uma universidade, através de cotas, a importância da cotas, e, a gente vê pessoas, ainda, fazendo essa crítica, ah, por que cotas? isso é uma forma de reparação, e que não repara, não repara o que eu falo, no sentido, no total, ele é mínimo, o que fizeram com o povo negro no Brasil, isso é muito mínimo, as políticas sociais, hoje, ainda não atingem a periferia, a gente vê, essa, essa grande massa, ainda subalternizada, a gente vê, principalmente, a gente, enquanto mulher, negra, a gente tem um salário menor, nós temos, mulheres pretas, de periferia, a gente já tem trabalhos subalternizados, então, tudo isso, é uma forma, de racismo, é uma forma, de violência, a sociedade, vem atingindo, e, principalmente, agora, com esse desmonte, a gente, enquanto área, da área social, esse desmonte, nas políticas sociais, vai atingir, vai atingir que população? Vai atingir a população, que tem condições financeiras? Não, gente, se já não houve, uma reparação, historicamente, quem vai ser atingido? Quem é a população, hoje, que mais morre, enquanto cor, por mais que não queiram, aceitar, mas, essa questão do negro, você tem que, se importar com toda, nós temos que nos importar, nos importar com todas as vidas, mas, a gente necessita, essas reparações históricas, quando se faz, toda uma análise, de como nos chega, na ponta, essas políticas sociais, a gente vê o índice, da nossa juventude, lá, está nas estatísticas, quem é que, hoje, é mais atingido, qual é a cor? Isso, não somos nós, que estamos falando, hoje mesmo, na escola, a gente vinha debatendo, essa questão, por exemplo, as escolas públicas, a questão, das políticas de saúde, que a gente, ainda é muito, ainda é muito fragilizada, a nossa população negra, ainda não é, não é atendida, e aí, você pode abordar, meu amigo, sobre isso, também, em relação a isso, por exemplo, os quilombolas, o povo indígena, que aí, também, é uma, é outra, né, mas, eu falo no sentido, que vem todo, um aparato histórico, as categorias, né, oprimidas, então, nisso, enquanto sociedade, aí, a gente vem, vem estudando, a sociedade, ela, tem que chorar, por essas mortes, que estão acontecendo, e ela, tem que se responsabilizar, ela, precisa se responsabilizar, o poder público, hoje, ela, precisa, é, investir mais, nas políticas públicas, principalmente, direcionada, a nossa juventude, a nossa juventude, negra, hoje, que, é atingida, então, é necessário, acho que, essa consciência, do movimento, da consciência, do 20 de novembro, nós temos que sim, que, que enfatizar mesmo, a gente precisa, fazer um mês todo, a gente sempre discute, em relação aos movimentos, Carlinhos, professor, eu tenho aprendido muito, né, com um professor, grande professor, a gente precisa abordar mais, essas temáticas, não só em novembro, mas o ano todo, a gente precisa puxar, as outras categorias, para se unir, esses movimentos negros, entendeu, só que, porém, a gente tem, a grande fragilidade, dos movimentos, eu estou falando, um todo, porque são individualistas, mas, o movimento, ele, ele está aí, ele está vivo, ele vai, dentro dos desafios, mas, eles abordam a questão, eles vão para cima, assim, da questão, das políticas públicas, que não são, ainda, efetivadas, então, é necessário, enquanto sociedade, enquanto movimento, eu posso apoiar, esses movimentos, e, a gente que faz, todo o movimento, né, a gente que participa, a gente participa, de conselho, Carlinho, enquanto professor, mas, sempre está à frente, dos movimentos, tem os meninos da Capoeira, que é importante, enfatizar isso, quem é o público, que essa, essa galera trabalha, então, assim, o envolvimento, dessas políticas públicas, direcionada ao povo negro, é necessário, uma reparação, é necessário, que, o poder público, junto com a sociedade, se responsabilize, precisamos, nos responsabilizar, por essas mortes, que é gritante, mais uma participação, aqui da Jamília, voltando a falar com o professor Carlinhos, a respeito disso aí, no ano passado, professor, eu até acompanhei, uma das, apresentações do dia 20 de novembro, aqui no município, um evento de Capoeira, e, durante algumas abordagens, ficou assim, bem nítido, por parte de alguns participantes, do movimento, onde, se estava, principalmente, na questão da conscientização, do próprio negro em si, em assumir, que ainda existe, essa resistência, ainda de alguns, ainda está, realmente assumindo, sua própria identidade, como é que você vê também, essa postura, por parte do próprio negro em si? Boa pergunta, boa pergunta, essa questão, de se assumir, ou se auto-identificar, que é um termo, que eu acho que é melhor, é um termo, mais apropriado, ela é problemática, porque, tem, tem dois vieses, para a gente, tentar entender, essa questão, um, é, a, a gente entender, por que que, os negros, tem ainda dificuldade, de se auto-identificar, e outra questão, é os brancos, querendo, questionar, por que que os negros, não se identificam, ou tem dificuldade, né, ainda, e aí, eu acho que, talvez, se a gente olhar, para o processo histórico, talvez, a gente, é, consiga entender, um pouquinho, de antemão, eu gostaria de dizer, o negro, ele tem o direito, assim como o branco, de se auto-identificar, ou não, obviamente, que, e aí, eu estou falando, como um militante, né, como um ativista negro, tal, é, para mim, a auto-identificação, ela é parte, da própria mobilização política, da gente, né, do processo da gente, estar querendo se afirmar, porque se afirmar, é necessário, porque você, à medida que você se afirma, você diz, eu estou aqui, eu quero o meu direito também, porque você, bota a cara no sol, né, para usar a expressão, bem da moda aí agora, mas assim, é, ao mesmo tempo, eu tenho que respeitar, o direito da, da pessoa não querer se identificar, como negro, e essa que é a grande questão, aí, isso, na verdade, quando um negro, ele tem dificuldade, por uma série de razões, assim como, uma série de, por uma série de razões, historicamente, é, colocadas pelo, pela cultura machista, as mulheres têm dificuldade ainda, é, se desvencilhar de alguns ranços, né, de uma cultura machista, assim como, é, eu diria que, quase que 60, 70% dos homossexuais, têm dificuldade de, de se assumir, porque a, a sociedade é altamente repressora, heterocentrada, homofóbica, entendeu, então, do ponto de vista da raça, da, da problemática do, do sujeito negro, a gente tem a mesma questão, aí, eu digo assim, vamos pensar historicamente, né, o camarado vem, né, os negros vêm na condição de escravizado, ele vem como mercadoria, o, o, o negro no Brasil, ele só alça a condição, de sujeito social, a partir da, da abolição, porque é ali, uma, uma lei, que, né, que tá lá do, do, no parlamento brasileiro, que é sancionada pela, princesa Isabel, que vai dizer assim, olha, agora o cara aqui é cidadão, muito embora esse cara, era um sujeito, como qualquer outro, um ser humano, como qualquer outro, mas ele não tinha condição de, de, de sujeito, e aí, ele, beleza, ele, agora eu sou sujeito, né, oficialmente eu sou sujeito, pronto, então eu constituo a sociedade de fato, porque antes não, antes eu era, um, uma força braçal, um, um aparelho técnico, né, mas eu não, é, tecnológico, mas eu, não era cidadão de fato, aí você, isso a gente tá falando de, cento e trinta e, cento e trinta e, e oito anos, se eu não me engano, que a gente tá em, em dois mil, não, cento e, e nove anos, o ano que vem faz cento e quarenta, e aí, as pessoas, mesmo nesse processo, de lá, de oitenta, oitocentos e oitenta e oito, até você chegar na constituição, mais, cidadão, são quase cem anos, são, não, são cem anos, né, nesse processo, os negros, logo que sai do, do, do período escravista, né, os caras vão lutar o tempo inteiro, você tem, por exemplo, na década de, entre as décadas de vinte e quarenta, né, você tem, um intenso, uma intensa mobilização do governo brasileiro, pra, é, trazer populações, é, europeias pro Brasil, que é a chamada, aquela imigração ali, o período da imigração europeia, tal, por quê? Porque você tinha uma política no Brasil, que dizia que era feio, que já é, ela é, ela é remanescência do período escravista, que diz que o negro é feio, que o negro, ele tem capacidade intelectual, né, cognitiva, menor que os brancos, que ele, se ele quiser ser melhor um pouquinho, ele tem que se casar com um branco, né, ele tem que se comportar como branco, tal, e assim, tipo assim, ele tem que adotar todos os valores civilizatórios do sujeito branco. Isso é um processo que tá na cultura da sociedade, a sociedade, e aí você pega os negros de fato, você vai ter um número significativo, que eles vão, de fato, começando a, é tipo, já que é ruim, já que a forma deu, e aí tem, tem estudos, né, dentro do próprio movimento negro, tem estudos que mostram, por exemplo, em São Paulo, a maioria dos negros, que conseguiam ascender na década de, de 30, 40, eles não queriam, é assim, eu sou negro, mas eu sou negro, tipo aquela coisa do, do, do ditado, racista, um, eu sou um preto de alma branca, que era fazendo o jogo do, do, do racismo, pra não ficar fora da sociedade, né, pra não, pra ter um trânsito relativamente livre. Então, eu tô fazendo essa, essa, como é que diz, análise, né, extensa assim, pra dizer que, como é que de um dia pro outro, o camarado vai, de repente, dizer, não, eu sou negro, e acabou, e vou me assumir agora, todo mundo se assumir, quando isso ainda persiste, quando você chega na, vai fazer a, foi uma briga, foi uma briga dos negros, do movimento negro brasileiro, tirar aquela coisa da, da foto no, em algumas entrevistas, porque o cara mandava foto, né, no, no, no currículo, e aí, é, aquilo era uma estratégia pra, porque, pra não aceitar negros, isso era uma estratégia, longa, de longa data no Brasil, mudou, mas, por exemplo, se você olhar no, no bloco, camaleão, um bloco, um dos blocos mais populares, e, e vale até pra o bloco de VED também, né, nem, não sei nem o nome, enfim, é, eles têm essa política ainda, de selecionar a clientela, por exemplo, que, que são blocos, pensados pra, fulhões, brancos e ricos, né, e aí, de repente, tem um, né, tem negros, com poder aquisitivo, existe negros ricos também, né, existe uma elite negra, embora, não se pense nisso, né, a gente não costuma pensar nisso, mas existe, e, e o camarado, como o racismo aqui, também, não é uma questão de classe, como muita gente também, é, é, alardeia aí, equivocadamente, porque, você pode ser rico, mas se você for negro, a sua pele, a sua, a cor de sua pele, chega antes do que seu dinheiro, então, não é uma questão disso, e a prova está nesses blocos, porque, eles não, não aceitam, inclusive, eles não aceitam, é uma, claro, você vai ter um ou outro ali, é meio que tipo uma cota, né, pra, pra criar aí, a sensação de que é um bloco inclusivo, que não tem o problema do racismo, não tá ali, mas tem, e muita gente se nega a se auto-identificar como negro, a gente tem um problema, eu tava numa mesa outro dia, e alguém falava assim, não, mas a gente, eu tava na secretaria tal, e eu fui lá, é, identificamos uma comunidade, remanescência quilombola, a gente foi lá, e a comunidade, ninguém se, se reconhecia como descendente de quilombola, e aí, eu, eu, fiz a intervenção no seguinte sentido, eu disse assim, a questão não é, não é, simplesmente você dizer, dizer que as pessoas não se aceitam como, como quilombola ou como negro, a questão é você, entender que a gente, nós, populações negras, né, sujeitos negros, a gente ainda carrega os traumas disso, e a própria sociedade, pela forma como ela está estruturada, ela não quer também que a gente se desligue disso, a gente não, não quer, ela não quer, ela não quer que a gente se desligue disso, porque, porque que a gente teve um boom agora, de muita gente se assumindo, né, até na própria televisão, muitos artistas fazendo o jogo de, não, eu me assumi, por quê? Porque, vamos pensar que, 13 anos, 14 anos atrás, a gente teve a aprovação de uma lei, chamada 10.639, que implantou as cotas, né, na, na, no ensino superior, as cotas raciais, e aí, nesse momento também, teve uma série de políticas inclusivas, que foram, né, implementadas pelo, pelo governo do PT, ali na, na gestão do, do Lula, naquela, os primeiros 4 anos, né, do PT, e essas políticas, elas tiveram respaldo, o respaldo é esse, que a gente começou a identificar, então, acho que foi um fenômeno muito importante, por quê? Porque a gente saiu de um número lá, de 0, de 5%, desculpa, 5% de negros no ensino superior, isso eu estou falando de graduação, porque se a gente contar mestrado, e, e doutorado, a gente não chega, não chegava nem a, a gente chegava a 0, alguma coisa, né, o que que acontece? Com essa, essa, esse contingente, né, de negros, adentrando na universidade, ele deu um retorno, porque quando eu voltei, eu, eu fui o primeiro negro na minha família, a cursar o nível superior, aí, se eu for, te falar aqui, fazer uma lista, eu vou dizer aqui, pelo menos uns, uns 50 amigos meus também, que foi, entrou ali, a partir de 2003, né, no processo de, não que negros não entrassem, já entrava, mas era um, um, um número muito restrito, muito pouco, e ainda é, né, mas enfim, e desses poucos que entravam, eram aqueles que, por uma série de razões, por mérito próprio, do esforço de estudar, ou tinha, porque conseguia alguém que acreditasse, investir isso, porque o pai abria a mão dos seus, dos seus próprios sonhos, para investir no filho, para ter, então a gente tinha, né, sempre teve, mas foi com a cota que a gente, né, que a gente conseguiu, né, entrar de uma forma significativa, inclusive, construir uma rede de solidariedade mútua entre a gente, né, a negrada entrou na universidade e começou a fazer vários movimentos, a gente estava lá, e aí daqui a pouco você tem a primeira turma lá em 2006, eu inclusive, eu participei de uma formatura, eu assisti a uma formatura, que foi o ano que eu entrei na universidade, né, 2006, não, perdão, 2007, e aí assisti uma turma de história, eu lembro de uma das, das, das formandas, né, naquele momento ela erguendo, ela pegou o canudo, né, e aí ela fez um comentário lá, e ela dizendo, eu tenho orgulho de ser a primeira, é, historiadora cotista, na Uneb, de Campo 5 e tal, que era em Santo Antônio Jesus, mas ali a gente já estava articulando todo o movimento, e voltando para casa dizendo, olha, agora a gente pode, agora a gente vai acessar isso, então, essas coisas ajudou, por exemplo, meu irmão, ele teve uma outra compreensão do que era ser negro, do que eu, eu passei por um processo de negação também, porque eu não queria estar associado a isso, porque ser negro era ruim, o estigma, né, a ideia do estigma, no nosso imaginário, e ainda está assim, ainda está assim, você pega muito, muita gente, quer dizer, acadêmicos, você tem uma mídia que aos poucos ela vai se abrir, talvez não, nem tanto a mídia, mas as redes sociais, que foi outra, é meio que o universo conspirou, né, porque nesse período também surgiram as mídias sociais, em que a negrada começou a ter outras referências, a gente começou a pegar a referência norte-americana, globalizou a coisa, globalizou, e outra, e, feio ou bonito, eu vou me expor na rede, né, eu vou me expor, se o meu conceito estético, talvez não dialogue com o seu, não, dialogue não, não, é, esteja de acordo com o seu, mas e daí, aqui nesse espaço, eu sou livre, eu posso mostrar, já que a Globo não nos mostra, como diz, como diz, Edson Gomes, mesmo que o rádio não toque, e que a TV não mostre, aqui estamos nós, e a rede social ajudou a fazer isso também, então, essa série de fatores, ajudou a ter um boom de visibilidade nesse momento, e aí, isso também virou problema, porque como, se a gente não estava dormindo na luta, os racistas também não estavam, não estavam, como, é, é aquela coisa, sempre você vai ter a resposta e a contra-resposta, é um jogo de gato e rato, então, os racistas, eles não estavam dormindo também, e, é nesse momento que eles, começam a entrar nessa questão da auto-identificação, e dizem, ah, mas, o negro é o racista consigo próprio, o negro que não se assume, o negro que, eu lembro de gente, está incomodado, porque mulher negra alisa cabelo, e o seguinte, aí todo mundo entra, não, porque as cotas, porque cota é desigual, porque tem que ser cotas sociais, meu filho, deixa eu te dizer o seguinte, é, para quem, em, em, eu falo, porque eu me debruço sobre isso, não é um dia só, são todos os dias, inclusive, eu estou fazendo um trabalho, que eu pretendo publicar, e eu, eu tento fazer uma, apresentar um pouco, essa coisa da, necessariamente, não o processo de cota, né, mas como os brancos, os brancos que vieram para o Brasil, ali no processo de migração, no pós-abolição, como eles foram beneficiados, com algo, que equivaleria, nos dias atuais, as cotas, né, e aí eu lembro que eu estava, numa aula, na, foi na, na UF, no Rio de Janeiro, né, lá em Niterói, e teve um debate, aí tinha uma menina branca, né, São Paulo, a gente sabe, a imigração, né, ali foi forte, assim como no Paraná, no Sul e tal, e aí eu lembro da menina falando assim, ah, mas eu tenho orgulho de, eu também, meus pais também, é, é, vieram para aqui, foram imigrantes, sofreram também, para chegar aqui, toda aquela coisa, né, aquele apelo, entendeu, eu tenho orgulho, e eu não tenho problema, porque, por isso eu não quero cota, nem por isso eu quero cota, aí eu olhei para ela, assim, eu falei, rapaz, você tem noção, você está comparando, o, a experiência de você ser, retirado do seu habitat, né, da sua comunidade, ser submetido a uma condição de, de, mercadoria, você, você ser, é, submetido num navio, a viver todo tipo de, de, de absurdo, você vir para, vir para aqui, né, é uma travessia perversa, muitas vezes nem chegava aqui, porque, às vezes, geralmente, os traficantes, os traficantes, eles tinham estratégia, eles sabiam que não dava muito para, para trazer todo mundo, a viagem era uma viagem tenebrosa, dois meses, né, a travessia do Atlântico, e aí, o que que acontece, morria muita gente, geralmente, tem estudos que dizem assim, que ele pegava 100, para pelo menos chegar a 40 aqui, significa que 60, eram atirados ao mar, o nosso Atlântico aqui, esse intermédio do Atlântico, entre a África e o Brasil, é um cemitério, né, é um cemitério de vítimas, de um genocídio, que ninguém fala, mas é um cemitério, que está lá, que toda vez que a gente, né, pegar um navio, até ainda que seja o ferribote, né, e atravessar a baía aqui, a baía de todos os santos aqui, de Itaparica para lá, a gente tem que ter um sentimento de reverência ali, de saber que a gente está, nadando, a gente está velejando, enfim, sobre um cemitério, de, né, de inocentes, né, que foram, tiveram suas vidas ultrajadas, e submetidas àquela barbárie, então, não pode ser comparado com a imigração, e outra questão, quem vê, quem questiona a cota hoje, e que usa esse exemplo, que eu acho tosco, tem que pensar o seguinte, que por exemplo, em setembro de 45, Getúlio Vargas, ele aprovava um, aprovou um decreto, na verdade, já em 890, né, o Estado brasileiro, no código de 90, né, tendo uma discussão parlamentar, ele aprovou uma lei, de imigração, que, veja que, abolição, há dois anos da abolição, aprovou uma lei de imigração, que dava uma série de incentivos, para que os, os europeus viessem, para o Brasil, né, então, além deles virem para aqui, eles tinham subvenções, né, para eles, vir morar no Brasil, posse de terras, títulos de posse da terra, num espaço mínimo de 5 anos, produzindo, em determinada terra, pagando uma taxa, e depois, a partir desses 5 anos, eles se tornavam oficialmente, proprietários da terra, uma série de incentivos, à medida que eles, é, conseguissem progredir, aqui, isso é o que, se não, uma espécie, uma espécie de cotização, né, e as pessoas, não, não se dão conta, desse fenômeno, porque não sabem, por, por, é, por ignorância histórica, mesmo, né, de formação mesmo, mas também, há muitos que sabem, e aí eu estou falando de grande, de intelectuais, né, grandes intelectuais, que estudaram o fenômeno, que sabem, e que no entanto, também sustenta mesmo, não, o que corta, é dividir a sociedade em raça, mas nós somos, nós existimos como raça, a gente se identifica assim, sociologicamente, o conceito de raça vale, biologicamente, já foi abolido, mas sociologicamente, ela existe, existe, quer dizer, a raça não é tanto, uma condição biológica, mas é uma condição sociológica, porque quando o guarda, ele faz distinção, entre um homem negro, e um homem branco, na forma de abordar, ele está, ele o faz, baseado no princípio da raça, então a gente, não pode perder isso de vista, e nem tão pouco, ter vergonha disso, é, é como dizer assim, a diferença, ela nos assiste, e ela é legítima, em qualquer um, no claro, no branco, no índio, na mulher, no homem, e a gente só chega ao processo, de igualdade por aí, se tiver alguma fórmula, essa eu ainda não sei, não vi quem conseguisse apresentar para a gente, acho que, acho que não existe mesmo, não, e, por isso que eu insisto nela, né, eu acho que... Sabia, eu já queria alguma coisa acrescentar, em cima desse, desse descobrimento aqui, do Sabia Carlinhos? Ah, depois de uma, de um recorte, chega a aula, do professor Carlinhos, ele mesmo inicia, dizendo, é necessário que tenha, esse recorte histórico, é necessário ele trazer, toda a historicidade, para, para que mostre essas lutas, essas lutas dos movimentos, essas lutas dos negros, já vem, de muito tempo, Já na área social, a gente vê no sentido de, por mais que a gente conquista, uma, uma carta magna, de 1988, né, que é um direito, direito à igualdade, direito a todos, que é isso, que enquanto negro, a gente quer, a gente quer igualdade, porém, ele precisa ser reparado, todos os, eu vou utilizar essa palavra, atrocidades, com o povo negro, então, é necessário que, enquanto a questão, é, da desigualdade, né, quando o Carlinhos, trouxe essa questão mesmo, do recorte, da, abolição mesmo, da escravatura, como é que você, você está livre hoje, mas você não dá, nenhuma condição, para o outro viver, né, pronto, você está livre, vocês podem fazer o que vocês quiserem, agora não tem, você não tem direito à moradia, você não tem direito à saúde, você não tem direito à educação, eu vou ver como, como foi que esse povo viveu? É necessário que a gente veja, quando a gente fala a questão da reparação, é nisso, hoje as políticas sociais, hoje, infelizmente, ainda não repara, a gente vê o desmonte, no sentido, por exemplo, da saúde, a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área doméstica, quase não tem tempo de se cuidar, vai pegar uma fila, cinco horas da manhã, a questão de uma reunião, em uma escola, né, de um filho, será que você tem tempo? Essa questão mesmo, da mercantilização, né, a subalternidade, então, assim, a gente vive, de uma forma desumana, por mais que, temos negros, sim, que chega à posição social das elites, mas a gente tem, estatisticamente, nosso povo ainda vive em subalternidade, a gente ainda não consegue reparar os danos que a sociedade, que o poder, o poder que eu vou falar em relação ao poder mesmo, da hegemonia, né, de classes, a classe mesmo, da burguesia, enquanto dominadora, ela sempre escravizou, aí a gente fala, a gente está no processo de direitos, a gente conseguiu, sim, conseguimos direitos, mínimos, a própria constituição hoje, que são nossos direitos fundamentais, que são o mínimo, hoje, ela não é festivada, ela não é executada, quando a gente vê o índice de mulheres negras ainda que morrem em filas de hospitais, que não são divulgados, por exemplo, uma velhice de uma mulher negra, que aí a gente sempre conversa entre Carlinhos, que é necessário a gente fazer um estudo sobre isso, como essas mulheres negras, na melhor idade, estão vivendo, tudo isso é necessário fazer esse recorte, e principalmente essa questão das políticas sociais, as políticas sociais hoje, enquanto controle, acho que é o controle do Estado, de manipulação, de dizer, não, o seu direito, você tem o seu direito, porém, porém, me desumaniza, de uma forma que a gente não chega a ter os aparelhos de atendimento, que estrutura a gente está tendo, é fácil, hoje a gente tem uma, tudo bem, como Carlinhos fala, por exemplo, Carlinhos vem de um movimento de enfrentamento do movimento negro, pesado, Carlinhos vem de uma estrutura, justamente ele vem, eu costumo dizer que esses movimentos, ele abre os caminhos para que a gente chegue, hoje, através das redes sociais, a gente tem mais facilidade, porém, ainda existem as dificuldades, os desafios, o preconceito ainda, o racismo, nosso racismo, ele é velado, ele é claro, para quem tem a ser crítico, quem é negro, que se reconhece enquanto negro, sabe o que a gente passa, quando você vai em uma loja comprar, tudo isso a sociedade, ela nos, posso dizer assim, nos marginaliza, é interessante quando você vê culturalmente, ah, eu vejo um negro ali, eu estou vindo numa rua, você vê que culturalmente a gente faz, já tem um medo, mas você não tem um medo de quem vem, então tudo isso, a marginalização, enquanto cor, então é necessário, eu sempre vou botar nessa tecla, enquanto os movimentos, enquanto sociedade, enquanto pessoa, a gente reconhecer, que é necessário uma reparação, para a população negra. Você como professor, como é que tem, observado, agora hoje, já nessa, nessa funcionalidade de professor, nós sabemos que, não é tão longe assim, a questão de 15 anos atrás, tínhamos aqui uma dificuldade muito grande, principalmente na nossa região, de acesso às universidades, hoje, com essa abertura maior, que tem nessa nossa região já, como é que está esse contato, dentro da própria universidade, entre as classes, os negros, os brancos, existe já um diálogo, como é que você está, tem acompanhado a sua visão, sobre essa questão? Eu acho que a gente avançou, em algum sentido, eu não sou, não costumo ser muito pessimista, sem dizer, sabe, tinha um grupo, né, de, tem um grupo de pesquisadores, né, diz o seguinte, que a abolição, tinha, não tem, né, que diz o seguinte, que a abolição, não, não, não serviu de nada, não adiantou de nada, eu discordo, eu acho que, ela tem o valor dela, assim, por aquilo que eu falei pra você, eu acho que a gente não pode superestimar tanto, achar que a abolição foi tudo, ao mesmo tempo também, a gente não pode também, reduzir a nada, não pode achar que foi tudo, porque, por exemplo, quando, quando, ela assinou a lei, né, a Isabel assinou, a população escrava no Brasil, estava ali na casa dos, escravizada, né, estava ali na casa dos 12%, então, você já tinha 84% da população negra, já não era mais escravizada, entendeu, já tinha, e isso, ainda tem um detalhe, que, por exemplo, mesmo no século 18, eu estou falando de 1.700, né, ali no século 18, em 1.700, você já tem, você já tem uma, uma, uma turma significativa, que já, tinha conseguido a liberdade, entendeu, suas cartas de alforria, então, se a gente pensar que, tem esses 84% livre, ali já, 84 não, perdão, você tem 12, você tem 88, perdão, uma pessoa das ciências humanas, aqui, entrando no caminho da matemática, se atrapalhou, enfim, a gente tem 88% da população, já livre, quando, quando a, assinou a lei, a Isabel assina a lei, então, aquilo, de uma forma ou de outra, viria, e tem uma coisa que nos envergonha, mais ainda, perante as outras nações, do mundo, porque nós somos o último país, a abolir a escravidão, quando, é, uma série de países, iniciado pelo Haiti, né, já tinha abolido, nós aqui, ainda queríamos, e veja que isso explica, muito do que somos nós, enquanto sociedade, o que é a sociedade brasileira, a sociedade brasileira, nos seus núcleos, de elite, que controla, né, que controla o sistema todo, por assim dizer, é uma, é um, ela é altamente conservadora, ela quer ainda, ela quer ter empregada doméstica, sem pagar os direitos, como deve, ela quer, aliás, essa coisa é tão séria, que a gente, é o único país no mundo, em que constrói casas, vende a casa, né, imobiliária, vende a casa, com quarto de empregada, então, por aí, você já tem a noção, de como nós somos conservadores, imagina, se, vamos, como o Jamile colocava, né, vamos agir com uma mulher, uma mãe de família, minha mãe, por exemplo, ela, tem o quarto dela, lá no trabalho, isso, pressupõe, que ela não tem uma, ela não tem, uma família, e que ela já deve, ah, mas aí é para aquelas meninas, assim, essa, que menina é essa, assim, a menina vai, você vai dar condição, porque se ali é o local de trabalho, não é ali que ela vai estudar, né, então, aí começa a dar um monte de justificativa, mas enfim, para mostrar como a sociedade é conservadora, então, por isso que eu digo que, isso explica a resistência, em abolir, ao mesmo tempo que explica também, né, por que que, essa, muita, muitos, muitos pesquisadores não gostam, tanto é que, a decisão pelo 20 de novembro, como mês da consciência negra, dia e mês da consciência negra, mês de novembro, em contraposição ao 13 de maio, se dá por isso, porque o 13 de maio, de certa forma, ele ainda estava muito ligado, no nosso imaginário, àquela ideia da princesa branca, que libertou os negros, que é uma controvérsia, né, se, o opressor não pode libertar o oprimido, né, o oprimido é que se liberta, então, por aí você tem a noção do absurdo, por outro lado, do ponto de vista de garantias, de representação social, a gente ganha com aquela, aquela autorização legal, né, e que, e que nós também fomos responsáveis por ela, porque também, o parlamento, ele, seja a princesa, seja o parlamento, assina, assina, aliás, ainda, você ainda está na, você está no, no império ainda, né, quer dizer, assina porque, é, houve uma mobilização de abolicionistas, inclusive brancos, né, e, enfim, houve a mobilização, estava vendo as mobilizações populares, né, das comunidades populares, tal, então, o, os representantes, é, não tem jeito, a gente vai ter que fazer o, aliás, eu acho que a gente, nesse momento nosso que a gente está vivendo, de tanta perda de direito, de tanta, é, loucura que a gente está vendo aí no, no quadro político, acho que a gente talvez devesse inclusive olhar para aquele passado lá, para ver como a população brasileira naquele momento era mais ativa, né, politicamente, estava mais, quer dizer, atualizada, justamente, acho que tinha, se você, o século XIX todo, é, é o século das rebeliões, você tem rebelião o tempo inteiro, é, volta daqui, aos quatro cantos, você pegar o mapa do Brasil, entendeu, e a gente talvez devesse aprender com isso, por isso que eu acho que é, é, é interessante pensar nessa questão, agora dentro da faculdade, hoje com, de 2003 para cá, a gente teve, a crescer, aumentou o número de estudantes, obviamente, e, mas também aumentou de professores, de qualquer maneira, ainda não o suficiente, eu, eu estava vendo uma pesquisa outro dia, a USP tem, eu acho que 20 mil professores, eu acho que é, 20, 20 mil professores, a USP não, a Unicamp, né, somando todos os, todos os campos e tal, e apenas 221 negros, aí você vai dizer, vai falar para o cara, você chega, senta na mesa, e aí, o país é racista, essa universidade não é racista não, e ele vai dizer assim, e aí ele vai dizer assim, não, é coisa assim, porra, você tem um dado, como é que você tem uma disparidade dessa, 221 contra 22 mil, 20 mil, como é que, tem alguma coisa errada aí, e o mesmo vale para o, vale aqui, né, para a nossa região, então, eu continuei, eu e os colegas que entramos, a gente tinha uma, uma turma de negro, um número altíssimo, mas ao mesmo tempo, as nossas referências, os nossos educadores, eram em sua grande maioria também, brancos, eu lembro que, no meu curso, por exemplo, em letras, eu só tive, quatro professoras negras, num quadro de quase, 15 também, entendeu, então, acho que essa questão foi outra problemática, e depois tem outros detalhes também, né, que a gente poderia até colocar aqui, talvez, né, mas enfim, essa foi uma questão problemática, muitas desavenças, muito desafeto se deu nesse campo, porque quando, quando sentou na mesa, que foi discutir, fazer, estudar, considerando esse fato, aí começou a haver embate, inclusive, com professor, entre aluno e professor, eu mesmo participei de vários, né, no final, até que, a grande, uma significativa parte, deles, apesar das discussões, a gente continuou amigo, mas teve outros que não teve condição não, a gente rompeu mesmo relações, e eu também não fiz questão, de que voltasse, e ele também, imagino que sim, ele ou ela, enfim, mas é isso, e tem, e continua o debate aí, o debate continua, a USP mesmo, um problema, um problema sério, a UFBA também. Vou continuar aqui com o Carlos, daqui a pouquinho, e dentro dessa questão, ele sinto a questão do, é, daquele, o tempo atrás, voltar o tempo atrás aí, né, em relação à questão da participação, mas temos aí, algumas situações aí, que tem contribuído também, que é o próprio capitalismo hoje, meio que selvagem aí, né, que impõe a gente trabalhar quase que 24 horas, vamos ouvir, né, o Boa Noite dele também aqui, mais um participante, falando do movimento cultural, que participa aí da Capoeira, tem mantido esse movimento aqui, ativo e vivo no município, boa noite. Boa noite, Otacir, boa noite, Carlinhos, boa noite, Amílio, boa noite, ator da São Felipe FM, assim, meu nome é Jair Oscar Valde Nascimento, mas sou conhecido na Capoeira, apelidado em minha vida em si, por Negão, sou monitor Negão, faço parte da Associação de Capoeira Mestre Boa Gente, sou aluno do Contra Mestre Viola, então, assim, eu fiquei aqui observando, escutando um pouco, escutando um pouco do, que, nossa amiga aqui, Carlinhos, estava colocando aí a respeito dessa movimentação toda, falando a respeito do dia 20 de novembro, sobre a consciência negra e tal, para mim, assim, eu fico, no meu ponto de vista, no meu consentimento, o pessoal faz uma grande comemoração mesmo nessa data, dia 20 de novembro, mas, para mim, não é uma data comemorativa, para mim, é uma data mais de reflexão, porque, porque, foi uma data marcada da perca de um grande guerreiro, que foi zumbi, zumbi das Palmares, ele que lutava por tudo, por tudo isso que vivemos hoje, pela nossa liberdade, para a gente ter o direito e poder se expressar em qualquer lugar, você, eu, você, nós, poder estudar, poder ser um médico, advogado, um delegado, ou seja, a gente ter a total liberdade que o branco também tem, poder cursar a faculdade, que ele tem vários, aqui, você, não sei, mais carlinho, com sua formação acadêmica, e naquela época da escravidão, e quando o Brasil era a colônia de Portugal, não, o negro não tinha esse direito, tanto que, agora, nesse momento, a gente está aqui na frente da igreja matriz da cidade, e, naquela época, o negro não tinha, esse direito de entrar, na igreja, então, quando o negro queria, mantinha a sua fé, a sua crença, ele ia para o terreiro do clandamblé, aí já começa o preconceito, já desde daí, hoje, se a gente parar e for analisar, esse preconceito, esse racismo, ainda existe, porque, pessoas que não tem o conhecimento, às vezes não buscam, dizem, ah, o clandamblé é lugar de macumba, não, lá, é de onde vem a nossa entidade, vem dali, era a única religião, que aceitava o negro, era o clandamblé, mas, cada qual tem a sua crença e segue, não é obrigado eu, você, ninguém, está lá dentro, mas, era a única religião, que, na época da escravidão, aceitava, o negro lá, era o clandamblé, então, entre outras, você falou também, o ponto que você colocou, eu estava observando aqui, escutando, sobre, a, libertação dos escravos, foram os vários movimentos, e, um desses movimentos, a capoeira, surgiu, dentro, da senzala, nas margens dos rios, na Baía de Todos os Santos, que, foi o instrumento, o instrumento, de resistência, o principal instrumento, de resistência, dentro da senzala, dentro das fazendas, produtoras de cana de açúcar, de café, aonde deu, a total, liderança, e força ao negro, para lutar, pela sua libertação, porque, ela surgiu, aos passos de uma dança, ela nasce, luta, nunca vai deixar de ser luta, a capoeira, nunca vai deixar de ser luta, mas ela nasce, nos passos das danças, o molejo do corpo, a mandinga, porque, na época da escravidão, eu volto a falar, o negro, era proibido, a praticar, qualquer tipo de luta, ele era proibido, praticar, que eles saem, lá da África, para o Brasil, já escravizados, já vem, nos forões, dos navios negreiros, muitos deles, morreram, foram, serviram de comida, de porcos, foram jogados no mar, quando ficaram doentes, já saíram de lá, escravizados, e chegaram no Brasil, e se debateram, se debateram, com situações, bastante precárias, onde eles só tinham o direito, de trabalhar, trabalhar, e trabalhar, e sofrer maus tratos, sem ter direito a alimentação, sem ter direito de plantar, e colher, e quando eles conseguiam fugir, das fazendas, do engenho, eles eram capturados, pelos capitões do Matos, que tinham as maneiras, de captura, muito brusca, acabaram maltratando, batendo, espancando muito o negro, passavam dias, e mais dias, amarrados no tronco, sem comer, sem beber, debaixo de sol, debaixo de chuva, e assim, com todo esse sofrimento, e com a criatividade, graças a Deus, com a inteligência, que Deus deu, ao ser humano, eles usam, os ritmos musicais, o som dos tambores, e assim, surge, a capoeira, uma luta, disfarçada, de dança, que foi, o instrumento, principal, da resistência, e continua hoje, que capoeira, é resistência, a capoeira, é resistência, hoje, acima de tudo, ela é também, sócio-educativo, mas, ela nunca deixou, e nunca vai deixar, de ser luta, ela é uma luta, tão imbatível, que através, de uma das manifestações, que foi a capoeira, nós, ganhamos a nossa libertação, por quê? Começou o processo, nas senzalas, nas fazendas, produtores de cano de açúcar, o negro, conseguia fugir, da senzala, ia por quilombro, aonde, Zumbi, e Ganga Zumba, que é o rei dos quilombos, foi Ganga Zumba e Zumbi, lá eles treinavam a capoeira, eles aprendiam, quando ele estava, bem lapidado, eles deixavam ser, recapturado, para você ver, o amor, que eles tinham ao próximo, coisas que hoje, a gente vê pouco, deixava ser, recapturado, passava pelo, processo de sofrimento, o dobro do que, eles passavam, quando estava lá, quando fugia, na recaptura, era pior, deixava ser, recapturado, por amor ao próximo, voltava para a senzala, para, ensinar, os seus irmãos, as movimentações, os golpes, da capoeira, para vir, a fugir, e ter a sua liberdade, e para o quilombo, aonde eles tinham, eles podiam plantar, colher, tinha direito de se expressar, e não sofria maus tratos, quando o negro, conseguia fugir, que o capitão do mato, ia atrás deles, que, abordava ele com a arma, ele usava os movimentos, da capoeira, rabo de arraia, meia lua de frente, martelo, tal, essas movimentação, e desarmava os capitões do mato, os senhores de engenho, os fitores, mas eles não tinham interesse, de pegar arma, para atirar neles, mas sim, de fugir, ganhar sua liberdade, então, tudo isso, é resistência, nasce uma luta, que, foi, e será, sempre, resistência, hoje mesmo, eu vivo, na resistência, com a capoeira, aqui, eu tenho, três anos, na cidade, nasci, me criei aqui, fui morar em Salvador, voltei, estou aqui, há três anos, há três anos, mais ou menos, se não estiver, está perto, tenho um trabalho, com a capoeira, maravilhoso, tenho na minha comunidade, no Mutum, onde eu nasci, me criei, onde eu moro, tenho um trabalho, na comunidade, no Mutum, estou começando trabalho, aqui na cidade, tenho um trabalho, na Mombasa, aqui, estou na resistência, estou no Coreto, na frente da igreja, por que, por falta de espaço, mas eu estou aqui, na resistência, o meu pessoal, tem um dia que vem, uma quantidade a mais, outro dia vem, uma quantidade a menos, às vezes vem um, mas eu estou aqui, vem um, eu dou aula, vem um, eu treino, sozinho, porque a luta, nasceu resistência, e ela nunca vai deixar, de ser resistência, e o lance do preconceito, o preconceito, já vive dentro de nós mesmo, o preconceito, vive dentro de nós, porque assim, a partir do momento, que eu olho, para um irmão meu, e digo, aquele cara está gordo demais, ele podia fazer alguma coisa, para ele estar esmagrecendo e tal, parar de comer mais e tal, já existe o preconceito, olha que cara branquelo, olha que mulher branca, vixe, não suporta esse pessoal branco, existe o preconceito, de mim, com outra pessoa, então o preconceito, nasce dentro da gente, e eu creio que, da maneira que vai, nunca vai acabar, o preconceito, esse lance do preconceito, nunca vai acabar, porque, cada vez que passa, vai aumentando, às vezes, tem aquele panozinho, um ralo, tentando encobrir, mas infelizmente, não encobre, se você parar, se eu parar, se nós pararmos, para observar, a gente vê, que o preconceito, convive ao nosso lado, de uma maneira hoje, mais, vou botar assim, dizer assim, singela, mais simples, mais acobertado um pouco, mas existe, se o nosso objetivo, é chegar, em uma faculdade, o meu objetivo, é chegar, ao palácio do Planalto, a ser, político, ser um prefeito, um vereador, seja lá o que for, tenho que buscar, tenho que correr atrás, esquecer, o que o próximo, está falando, ah, você não vai conseguir, porque você é negro, você não vai conseguir, porque lá só tem negro, e você é branco, você vai sofrer preconceito lá, que o branco também sofre preconceito, não pense que só nós negros sofrem, o branco sofre, o preconceito também mais, esse lance do racismo, o preconceito é mais com o negro, sabemos disso, essa é a mais realidade, em abordagem policial, por exemplo, que foi citado aqui, é verdade, quando o negão, se o negão passar correndo, é ladrão, se o branco passar de carreira, é atleta, mas às vezes, as aparências enganam, as aparências enganam, então a gente vive nesse mundo, que o preconceito vive em redor da gente, vivemos nesse mundo, onde o preconceito vive em redor, a todos os momentos, você pode ser maltratado, e por qualquer pessoa, a qualquer momento, a partir do momento, que você cria um cabelo, aquele cara, aquele cabelo, aquilo, nada que preste, mas às vezes, não tem nenhum conhecimento, nunca conviveu, nunca dialogou com a pessoa, mas, a partir do momento, que eu falo isso para você, ou ele fala, já nasce o preconceito, o preconceito já está aí, hoje estamos no século, o que? 21, mas o preconceito continua, e sempre vai prevalecer, pode ter certeza disso, que nunca vai mudar isso aí, vemos em estádios de futebol, que tem punição dos times, jogador, é processo, é uma coisa, é outra, mas sempre você vê, tem um jogo, olha o cara com o outro, olha o macaco, ou joga uma banana e tal, isso é preconceito, vivemos num mundo perdido, aonde o ser humano, perdeu o amor ao próximo, perdeu o amor ao próximo, e assim, graças a Deus, uma coisa que eu faço, a capoeira, a capoeira, ela nos dá, ela nos dá, uma total liberdade, assim como, a, a religião, a capoeira nos dá, uma liberdade, assim como a religião, ela me dá o direito, de ir e vir, eu entro na favela, nos guito, entro e saio, aonde tem, traficantes perigosos, marginais, que matam, meio que não tem piedade, e, eu com essa identidade, essa é a identidade do capoeira, eu entro e saio, muitas das vezes, a gente é guiado até o nosso destino, às vezes, já cansei, já passei por isso, já cheguei em bairro, em Salvador, por exemplo, que fui fazer a visita, na academia do mestre, e eu me perdi, eu já tinha passado do lugar, e, o traficante me levou, me deixou lá, eu disse, não sei onde é, vamos lá, que eu deixo você lá, e com a arma na mão, me levou, me deixou lá, cansei de sair do bairro, duas horas da madrugada, bairro perigosíssimo, não vou citar, aonde, mas já saí de bairro perigosíssimo, de você estar saindo do bairro, você vê que tem 30, 40 pessoas, que fazem a segurança do bairro, todo mundo armado, usando droga, mas, a partir do momento que você, tem uma identidade, a capoeira, ninguém mexe, assim como a religião, você vê que, nas favelas, nos guetos, nas vielas, a religião entra, os católicos, os cristãos, vai lá, e você vê, se o político, muitas das vezes, não agravando, vai, que eu cansei, eu cheguei a ver, presenciar também isso, um dia em Salvador, um político chegou em um devido bairro, e foi recebido a bala, e a gente tem, esse direito, porque, ele se sente, ele se sente acolhido, o meu contramestre, vou falar uma para você, meu contramestre, passou por um, duas vezes, Salvador também, os onjos assaltaram, assaltaram todos, só ficou ele, ele pegou, não pega não, você é capoeira, capoeira não, porque muitas das vezes, também, pô, cidadão, está no caminho errado, mas ele tem um filho dele, e quer que siga o caminho do bem, coloca na capoeira, e aí, cria aquele vínculo de respeito, pelo esporte, porque sabe que vai na favela, vai no gueto, resgatar vidas, por, ele está com a vida dele, praticamente perdida, ele não quer esse mesmo futuro, para o filho dele, ele quer que o filho dele, crie uma vida sucedida, então, assim, eu me sinto muito honrado, mesmo, por estar nessa luta, nessa resistência, que é a capoeira, nasceu lá, por volta do século XVI, assim, conta da história, que começa a história da capoeira, século XVI, na época que o Brasil, era a colônia de Portugal, e veio com sua modernização, hoje, além de luta, é esporte, é cultura, é lazer, é educação, tanto que hoje, é obrigatório, nas redes, escolar, que seja, privada, ou, governamental, tem a capoeira, na área da educação física, tem, a matéria, por nome, capoeira, então, eu só tenho a agradecer, a, JC, Carlinhos, Jamile, pela oportunidade, por falar um pouco, de mim, da capoeira, do meu mestre, mestre Boagente, meu contramestre, contramestre Viola, que tem um trabalho maravilhoso, Salvador, Bahia, Vale das Pedrinhas, no meio, Vale das Pedrinhas, um bairro que, era considerado perigoso, mas, hoje, é um bairro que você entra, sai, sem pessoas lhe dizer coisas, sem você ver muitas coisas, não deixa de ter, sempre tem aquele lance de criminalidade, todos os bairros, praticamente, tem, a gente vivemos aqui em São Felipe, uma cidade dessa pequena, a gente vê, com essa criminalidade, como estava aqui, e como está, deu uma quietada, graças a Deus, mas, outro dia, estava sério, então, Salvador, uma cidade grande, não deixa de ter, mas, hoje, é um bairro maravilhoso, o mestre tem a sua rádio comunitária, em Salvador, onde ele recebe, várias pessoas, turistas, capoeiristas, que, de todo canto do mundo, vem, capoeiristas, vai lá, faz entrevista e tal, e, eu só tenho agradecido, pelo mestre, pela sua oportunidade, de receber, eu, o monitor negão, na Associação de Capoeira, Mestre Boagente, já há 17 anos, faço parte da associação, e, também quero dizer, que agora, dia 17 de dezembro, estaremos realizando, o último evento, da nossa Associação de Capoeira, Mestre Boagente, Salvador, Bahia, no bairro da, Ondina, é, sobre o comandador, contra o mestre Viola, fechamos o ano, com chave de ouro, tivemos o nosso evento, aqui em São Felipe, que foi um sucesso, e, graças a Deus, a comunidade que me abraça, a JC, que estava aí também, abraçando, apoiando também, esse projeto lindo, maravilhoso, e vocês, eu só tenho a agradecer, estou aqui, disponível para vocês, a maioria do pessoal, já me conhece, tem o meu contato, precisando de mim, só mesmo, quando eu não puder, eu peço, que sempre o pessoal, precisar de alguma coisa, de mim, uma apresentação, uma divulgação, do nosso trabalho, que fazia uma abertura, de uma festa, antecipado, um mês, para me programar, que tudo tem, precisa da programação, da minha galera, que eu estarei aqui, para estar, na luta com vocês, nessa resistência, brigando pelo nosso espaço, ok? Muito obrigado, e uma boa noite a todos. Nós que agradecemos, ele está na correria dele, aqui no dia de hoje, vai pegar o transporte ainda, mas vamos marcar outro bate, para nos aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais, essa da Copa da Capoeira, essa história também, da cultura negra, aqui no nosso município, principalmente, viu? Com certeza, muito obrigado a todos, da São Felipe FM, e uma boa noite. Vamos aqui, dando sequência, nós estamos aqui, vamos voltar aqui com a Jamile, com a Jamile aqui, onde vários tópicos, foram observados, que eram pontuados, por Carlinhos, também agora, com essa belíssima reflexão, do monitor negão, trazendo aí uma profundidade, principalmente, a história, que a gente, em tarde, nem tocou no assunto, de zumbi, zumbi dos palmares, dentre outros tópicos, que retrata realmente, aquela questão, do lado cultural, do negro. Os heróis, né? Os heróis negros, né? Que, como eu já abordei essa questão, eles abriram os caminhos. Pessoas lutaram, pessoas morreram, para que hoje, o negro tenha esse espaço. Acho legal quando o monitor negão traz isso, eles buscam os espaços, eles ocuparem os espaços. A capoeira em São Felipe, é o tempo que eu estou presente na cidade, dentro dos movimentos, a gente vê o movimento muito presente, o movimento dentro das periferias, o movimento que trabalha mesmo, vão com essa galera mesmo, que tem vulnerabilidade. Eles vêm fazendo um trabalho belíssimo. É o boxe também que trabalha. Então, assim, a capoeira feminina, o futebol feminino, eu acho que tudo que envolve a questão do esporte, hoje, o JC, ele vai abraçar, principalmente, esses jovens, esses jovens negros de periferia, esses jovens que precisam ocupar, né? A gente precisa ocupar esses espaços, esses tempos livres da juventude, porque a gente precisa, batendo na tecla sempre isso, porque hoje é gritante nossos jovens, principalmente nossos jovens aqui de São Felipe. A gente vem fazendo um trabalho, enquanto área social, né? Dentro dos equipamentos, fazer essa articulação, enquanto sociedade civil. Eu estou me colocando enquanto sociedade civil, porque a sociedade civil, ela tem esse papel importante. Ela precisa ter esse diálogo com as gestões. Não estou falando atual, mas, enfim, para que essas políticas sociais, principalmente, enquanto movimento, possa realmente ser efetivada, desculpa, para essa classe que tem vulnerabilidade social. E que a gente precisa, eu vou sempre falar, é necessário essa reparação para a população negra. E não tem como a gente não falar do processo histórico de luta. Vamos aqui dando sequência, para a gente chegar aqui para a parte final desse nosso bate-papo. Seria um rola de conversa, faltou a mesa redonda aqui para a gente fazer esse rola de conversa, mas vamos estar trazendo aí outra oportunidade, não só no campo cultural, mas no campo político, no campo religioso, discussões desse patamar. Mas, de maior profundidade também, que a gente possa aí, estar buscando enriquecer também um pouco através desse conteúdo, essas fontes de informações aqui. Vamos aqui agora falar um pouco com o Carleão sobre esse material que ele divulgou, um livro que está lançando aí. Como é que se deu a construção desse material? Então, na verdade, o livro é parte das minhas pesquisas, dos meus estudos, é um livro de poesia. Eu tenho uma pesquisa também que eu falei que eu vou tentar publicar o ano que vem, eu discuto essas questões. E eu queria construir um livro de poesia negra. Assim, falar desse fenômeno a partir do meu ponto de vista de homem negro e a partir da luz da poesia, que é uma categoria de arte da qual eu sou muito... Aliás, pela qual eu sou muito apaixonado. E aí, já há algum tempo escrevendo algumas coisas e mais ou menos seis, sete anos atrás eu resolvi que eu ia escrever um livro de poesia negra, né? E comecei a me dedicar a esse projeto. Aí, de lá pra cá vim tentando deixar ele pronto e até que o ano passado ele ficou pronto em maio do ano passado de 2016. Só que eu não consegui... Quando fui pra parte final mesmo pra editar o livro propriamente, eu comecei a ter algumas dificuldades. Mas, enfim, de lá pra cá foi... Aí já comecei... Primeiro eu levei seis anos mobilizando força pra produzir o trabalho, mobilizando uma dedicação que eu diria mais teórica, mais intelectual, né? E de um ano pra cá, um ano e meio pra cá, eu fui me dedicar justamente a agora formatar ele e botar na rua. E agora, em outubro, eu tive a felicidade de, através de... Conseguir os contatos de uma editora de São Paulo e fiz uma negociação lá e comecei a publicar por ela. E o nome do livro é A Cor de Cor e Outras Afrodiasporicidades. Eu tento... Eu tento... Falar como é que eu já sei de... De tanto... Aliás, de tanto eu saber eu já sei de cor sobre possuir essa cor, né? E o Afrodiasporicidade, né? Que é a sequência do nome, ele é relacionado a essa questão, essa ideia de um... Da diáspora dos povos africanos e afrodescendentes, né? Pelo... Pelo... Mundo. Então, a partir do fenômeno da escravidão que ocorreu a partir de... De 1400, 1410, e depois, né? A gente... Os europeus, antes de vir pro Brasil, eles já... Já viviam cerca de 100... 80 anos antes. Eles já tinham chegado à África, já estavam por lá fazendo o processo também de... De escravizar, tal. E... Então, a partir... Pensando nisso, foi que eu comecei a elaborar o livro. Mas também não... Não queria que fosse um livro exatamente... Até porque, na verdade, não é... Não é nenhum estudo, é um... É... Embora possa servir como material didático, eu tava trabalhando... Eu tinha em mente que eu tava... Sempre tive em mente que eu tava produzindo um trabalho de arte, né? Então, é... Eu tava produzindo literatura, né? Poesia própria, mais especificamente. Então, eu tinha... Tinha ali o método, né? Do escritor... Tava ali... Do escritor de literatura, tava ali... Do escritor de poesia. Mas também tem esse fator histórico todo que tá lá na grande maioria das poesias. É um livro que eu dediquei a uma tia minha, né? Que faleceu... Fez cinco anos... Em maio passado. Minha tia Célia. Que foi uma pessoa que nos primeiros momentos que eu comecei a pensar o livro, né? Ela tava comigo e depois ela entrou no processo de doença. Por conta de um... De um problema, né? De saúde que se agravou e tal. Ela veio a falecer. E aí, como ela tava próxima nesse momento em que eu tava gestando a ideia, eu resolvi dedicar a ela. Minha tia Célia Maria. E... Um livro que as pessoas têm acolhido bem. Aqui em Santo Antônio Jesus, lá na universidade onde eu convivi lá, foi muito bem acolhido também. Aqui pra comunidade. Tive uma espécie de pré-lançamento, né? Que... Com alguns familiares, alguns amigos muito próximos, mais próximos, né? Na casa de... de um... Ziro, né? Que é um professor amigo meu. E foi bom a receptividade com essa coisa de rede social. As fotos que foram feitas lá caíram na rede e aí todo mundo elogiando. Dizendo, não, eu quero livro também. Gente em Salvador, em São Paulo. Gente que eu não sei nem onde é que se encontra. Mas falam assim, não, eu quero livro, Carlos, não sei o que e tal. Muitos, alguns, assim, já até... antecipando um juízo de valor positivo sem necessariamente ter tido contato com o trabalho, porque geralmente a gente sempre soltava uma coisa ou outra, um texto aqui e ali, então algumas pessoas já conheciam. Mas tem muita gente que não, mas dando um certo valor, né? A mim eu fico até cheio de satisfação por isso, me sinto lisonjeado, mas ao mesmo tempo muito satisfeito porque por antecipação botam confiança naquilo que eu me propus a fazer. Então, estou gostando de viver esse momento, ao mesmo tempo também que de longa data que eu já vinha dizendo que ia publicar, publicar, essa coisa, senti a sensação mesmo de ser oficialmente um escritor. Eu estou gostando. Também é algo que eu queria, então, assim, estou num campo que de certa maneira também não é tão estranho para mim. E acho que é bom. Vou fazer um lançamento aqui no Coreto, estou vendo ainda a possibilidade de ser em Natal ou pelo menos na semana ali do Natal, não sei quando. E hoje eu quero fazer um momento cultural aqui, já estou organizando com alguns colegas e vendo a possibilidade de mobilizar também alguns artistas aqui da cidade para a gente fazer esse momento e, obviamente, recitar os poemas para os espectadores e para toda a comunidade. Sei que vou poder contar com a rádio para reverberar o eco desse recital e desse momento. Então, assim, uma satisfação enorme. como eu disse, por ser um livro de poesia afro, eu estou, outra vez, além de estar como pesquisador, como escritor também de literatura, outra vez, eu estou nesse campo, de certa forma, tentando trazer essa história, mas ao mesmo tempo também dar uma, fazer uma análise do meu ponto de vista uma leitura crítica de como esse fenômeno ocorre. Então, eu tenho um poema que eu fiz, é um dos últimos poemas quando eu estava terminando, que foi naquela fase sinistra que a gente passou, daqueles inúmeros homicídios aqui e eu, é um poema que eu dedico às mães, de São Felipe, a todas as mães. Eu não costumo recitar de memória, então não vou recitar aqui. Mas, assim, só para dizer que é um poema que eu dedico às mães que foram, que sofreram dessa dor trágica, que é uma coisa muito comum. Quando a gente conversava com a Jamila colocando a questão dos dados, se você vai para a saúde, os dados são os piores. as mulheres negras são quem mais morre hoje por negligência obstétrica no sistema único de saúde. Há uma grande probabilidade de a gente chegar esse ano a 30, entre de 30 a 32 mil jovens negros assassinados. A gente tem os números de homens negros que conseguem algum salário superior ou igual homens brancos é completamente ínfimo. E não sou eu falando aqui, são dados, dados inclusive considerados pela ONU, que é hoje a organização internacional que mais se preocupa com essas questões. Nós estamos lá no sinal vermelho, nossa situação é das mais ridículas e não apenas pela questão racial, mas por uma série de outras questões de direito que não são respeitados e principalmente agora com essa situação de perda de vários direitos que a gente tem. Eu falava aqui da questão da empregada doméstica, a gente teve um processo porque ao mesmo tempo que foi não faz nem cinco anos que a gente conseguiu implantar a carteira trabalhista, a carteira doméstica, a carteira de trabalho ser assinada para as domésticas e no entanto agora já vem se re... em menos de um ano a gente já está revendo isso. Teve a questão aí do trabalho escravo com uma PEC que foi aprovada inclusive que a gente teve uma retaliação de vários órgãos. Talvez muitas pessoas dizem assim mas o que tem a ver uma coisa e daí esses órgãos lá fora? Diz muito, sabe por quê? Porque quando a gente conseguiu provar que nós éramos mais negros internacionalmente os órgãos internacionais investiram mais para que aqui no capital estrangeiro entrou de organizações internacionais para investir numa mudança dessa realidade. Então essa questão dos dados é muito importante às vezes talvez as pessoas não se deem conta mas por exemplo a questão da saúde a gente vai vender miséria? Não. Mas por exemplo quanto menos a gente manifestar a nossa realidade a realidade da condição de saúde nossa que é precária quanto menos a gente manifestar menos a gente terá estatísticas que possam assegurar investimentos para que essa realidade mude então por isso que é muito atento estar é muito importante estar atento a essas informações e eu me preocupo muito com isso porque é o seguinte não dá para a gente continuar como o Jamilio falou vendo todos esses dados e não ter um tipo de como é que eu diria não ter nenhum tipo de comoção diante disso se você hoje a gente está aqui conversando agora se eu fizer uma brincadeira aqui com você por exemplo eu vou pegar uma caneta aqui um piloto e fazer uma suástica que é aquele símbolo dos nazistas na sua blusa aqui tem órgãos organismos observatórios que ficam o tempo inteiro pesquisando onde é que está havendo algum tipo de de brincadeira de mau gosto com qualquer símbolo do do nazismo né automaticamente eu e você vai receber uma uma nota aqui punitiva porque não se pode brincar com a tragédia que foi o holocausto no entanto a gente brinca o tempo inteiro com a tragédia que foi a escravidão e não tem punição para ninguém e aí quando você vai quando você fala não, mas eu não vivo num país racista não tem não isso aí é loucura sua você está paranoico fica estudando essas coisas está paranoico então tem que rever quer dizer nós somos por exemplo ninguém vai para a Alemanha ou para a Polônia e você vai ter lá um campo de concentração em que as pessoas vão para lá fotografar que estava no campo de concentração com alguém vestido de soldado nazista e outro vestido de judeu e fazendo cena como se estivesse num espetáculo no circense aqui a gente tem a gente tem casas grandes como diz em que fica lá uma pessoa vestida de uma negra vestida de mucama um negro vestido de feitor de escravizado lá e andando e aí os turistas vêm e tiram fotos olha que maravilha a gente adora tirar fotos de tronco chega em espaço no Pelourinho em lugares ali que tragédia e fica lá tirando foto isso é o que? uma falta de consciência histórica e ao mesmo tempo de nenhum tipo de constrangimento diante da tragédia é como se dissesse assim mataram o cara ali e aí a gente é uma coisa sintomática e ao mesmo tempo conduz a outra o cara morre ali todo esfaqueado morre toma tiro de todo jeito e a gente vai lá tirar foto posta no Face é a mesma coisa em certa medida é a mesma coisa porque a gente não tem não tem essa sensibilidade e por isso que as pessoas se incomodam tanto quer dizer mas por que? é a base do racismo o fenômeno do nazismo do holocausto foi um fenômeno de racismo também se matava um povo porque considerava de uma raça inferior o racismo que foi praticado com negros é a mesma coisa no entanto a gente não tem essa comoção tanto com a realidade negra como a gente tem quer dizer nenhum país em sã consciência vai admitir se matar tanta pessoa negra assim em série em escala de série e não ter nenhum tipo de incômodo por que a gente não tem? porque a gente não está nem indo para o racismo então eu acho que é muito bom a gente ter esses momentos e outra também você hoje está sendo branco repórter mas eu digo assim a gente precisa ter os brancos sentando na mesa para discutir isso para não ficar parecendo que só quem quem discute o racismo é a vítima ou então o que representa a vítima remanescente porque já que não tem o branco hoje escravista então em tese a gente não tem o escravista remanescente embora eu veja com uma certa desconfiança essa questão eu acho que ainda existe mas assim eu acho que de modo geral a medida que o branco quer dizer não eu sou antirracista então vou para a mesa discutir o racismo ver em que medida eu estou vivendo do meu privilégio de ter uma cor mais clara porque se a gente não discutir isso realmente vai ser do de Carlinha de Jamil do Passor Negão de um outro aqui outro ali desses que estão aí tentando mobilizar então acho que a gente precisa é dessa maneira que a gente vai chegar no consenso no respeito a gente está aqui diante de uma igreja e aí a igreja católica que de vez por outra sofre atentados aqui e ali mas tem os evangélicos aí também que alegam que sofrem mas ninguém sofre mais atentado nesse país do que praticantes de religiões de matriz afro-brasileira africana ninguém mais sofre os números atualizados cotidianamente são os mais perversos possíveis e a gente não corrige isso se a gente não sentar na mesa inclusive os líderes religiosos também eles tem que sentar os líderes religiosos cristãos tem que ter a humildade e a decência a decência porque se eles quiserem fazer o credo cristão valer eles tem que ter a decência de sentar na mesa com as vítimas das religiões não cristãs que estão aí todo dia e dizer não a gente precisa pensar aqui junto ao Estado junto a então é nesse sentido acho que a gente precisa equacionar essa série de diferenças e questões de uma maneira que quebra o seu barril que gera um resultado positivo para todo mundo quebrar as barreiras pois é agradecer aqui tanto a Carlinhos como a Jamila deixar nosso microfone à disposição seus complementos finais nossos bate-papo na verdade com certeza já deve ser uma aula Carlinhos dá uma aula acho que até pouco tempo a gente precisa é como ele disse é necessário que a questão da intolerância religiosa a importância dos líderes religiosos assentarem discutirem né que realmente é uma reparação eu sempre vou votar na tecla é necessária essa reparação social a população negra e é como eu disse a aula de Carlinhos é enquanto professor né eu sempre gosto de ressaltar isso a importância do papel do professor e também aqui trazer que precisamos valorizar nossos artistas locais eu parabenizo Carlinhos por ser um jovem que vai para o enfrentamento que divulga São Felipe em todos os movimentos que eu participo principalmente a gente que está nas cidades circunvizinhas a gente vê uma representatividade então é necessário que a gente também parabenize o artista daqui que também tem vários ocultos aqui né necessário até que a gente faça uma uma busca ativa de valorização esses artistas da cidade e agradecer J.C. por um momento tão enriquecedor essas discussões é importante que a gente bata esse papo mesmo e agradecer a aula do professor Carlinhos enquanto mestre enquanto professor e junto aos movimentos a gente se articular mesmo nós precisamos fortalecer nós precisamos enquanto sociedade civil apoiar o movimento negro Carlinhos seus cobrimentos finais Obrigado J.C. Obrigado Jamil também pelos excessivos elogios Bom eu estou gostando sobretudo pelo fato de você estar se remetendo a mim pelo professor eu tenho orgulho disso é o meu grande orgulho então enfim agradeço espero que de alguma maneira eu possa ter passado de fato alguma informação aqui relevante alguma informação relevante e dizer que estamos aí eu acho que a maneira ainda da melhor maneira da gente resolver nossos problemas nossas desigualdades seja de cunho racial seja de cunho de gênero e religioso enfim de classe né é indo para o diálogo conversando em alguns momentos vai ter que ser vai ter que tomar uma decisão radical no enfrentamento vai dizer isso aqui eu não admito isso aqui não tem condição de negociar seja onde for não vai ter como negociar você vai ter que se decidir pelo que é justo e bom ou você vai ter que se decidir pelo que é representa a opressão então vai ter esses momentos mas enfim de modo geral o interessante é que a gente possa dialogar que a gente possa também ser uma referência principalmente para gerações mais novas né para os meninos eu falo isso porque sou educador mas acho que de modo geral vale para todo mundo meu filho minha filha meu sobrinho minha sobrinha essa outra referência e poder fazer a coisa de alguma maneira mudar concordo até com o professor que ele falou assim eu não acredito que o racismo vai parar né o preconceito agora eu acho que tem um detalhe tem um detalhe que eu acho que a gente também tem que levar em consideração que talvez o racismo não acabe mas que pelo menos que nós que estamos numa condição de subalternidade que não é boa que a gente consiga com esse enfrentamento melhorar as coisas para a gente pelo menos equiparar eu não acho que necessariamente não tem que haver essa coisa meio ah somos todos iguais eu acho que isso é meio é uma fantasia meio de até de filme de historinha conta da carochinha eu acho que a gente precisa é ter pelo menos acessos iguais e aos espaços poder e não adianta dizer que que cota não vai dar acesso igual que vai sim mas assim é poder acessar tendo com a mesma dignidade que qualquer um outro e poder caminhar sem sem ter que sentir medo porque tem uma determinada cor uma determinada sexualidade enfim então a mensagem é essa um feliz novembro 2017 novembro negro 2017 para a minha cidade amada São Felipe para todos os nossos irmãos companheiros e companheiras e que a gente possa ter tempos melhores é só o que eu peço principalmente para o meu povo negro que é muito massacrado muito massacrado mesmo então é isso a mensagem é essa muito bem mais um bate-papo hoje com esse tema realmente interessante o mês da consciência negra com sua amiga Jamile professor Carlinhos Copioba até a próxima oportunidade com a outra temática esperamos aí que vocês também possam estar participando também no próximo assunto que a gente vai estar debatendo e continue aí participando do nosso canal do youtube inscrevendo nas nossas redes sociais acessando o site jcreporter www.jcreporter.com.br valeu